Estou aqui com o Leandro Osborges, o estourado da internet. Eu quero mandar um abraço para os amigos do GE Notícias. Deixar aqui um abraço para a galera que segue a GE Notícias. Muito feliz de estar hoje aqui em Arapiraca, no evento lindo, na companhia do GE, né, galera? Espero que a gente se encontre aí em breve. Deus abençoe. Valeu! Valeu!